Olá, eu sou José Antônio Conte, a partir de agora estou no ar no seu canal legislativo com mais um perfil parlamentar dentro do Assembleia Entrevista. Estamos mostrando, estamos apresentando os deputados eleitos no último pleito e dentre eles está um que foi reeleito, aliás com expressiva votação, Jefferson Fernandes do PT aqui conosco, 50.437 votos, chegando bem ao segundo mandato, deputado. Como é que foi a eleição? Olha, eu estou muito satisfeito com o resultado e considero em boa medida uma avaliação positiva do nosso primeiro mandato. Eu penso que não fosse nós termos estabelecido relações sólidas, primeiro com a área territorial do Estado, que é a região noroeste do Estado. Nós trabalhamos muito o eixo do desenvolvimento regional e a partir disso houve comprometimento de muitas lideranças, muitas pessoas que ocupam espaços em diferentes espaços e graças a Deus conseguimos dar uma mobilizada boa no processo eleitoral e o resultado foi esse. Muito bem. E vem aí, então, deputado, tem uma grande representatividade em sua região. O senhor foi eleito por onde, deputado? Por todo o Estado, eu sei. Mas, para quem nasceu em Santo Ângelo, há toda uma região ali próxima. Eu tenho uma história um tanto peculiar, porque eu nasci em Santo Ângelo, me criei em São Luís Gonzaga, passei a maior parte da minha vida em São Luís, morei um tempo em Catuípe, que é perto de Ijuí, e agora eu moro em Santa Rosa. Então, sou meio cigano dentro da região noroeste do Estado. Mas todos são grandes redutos eleitorais. Sim, muito identificado com as missões, sou missioneiro, e com a região ali no entorno de Santa Rosa, celeiro, noroeste colonial, missões fundamentalmente. Então, essa macro região noroeste do Estado é o meu território. Muito bem. E o senhor foi mais votado onde? Santa Rosa. Justamente em Santa Rosa. Quantos votos o senhor fez lá, deputado? Perto de 10 mil votos em Santa Rosa. Foi a primeira cidade que eu mais votos ganhei. Depois, na sequência, São Luís Gonzaga, Santo Cristo, Santo Ângelo, e aí vem... Aí vem os pingadinhos. É, isso, os outros municípios. Em quantos municípios, deputado? Olha, deu mais de 360 municípios do Estado que eu recebi votos. Mas, de uma maneira mais significativa, foi nessa região noroeste, dos 50 mil, 42 mil foram lá na região. Então, os 42 já foi mais do que eu tinha feito na outra, que eram 37 mil votos. Quer dizer, nós temos aí um deputado quase distrital, deputado regional, né? É, fora... Então, foram 8 mil votos fora da região que eu moro, né? Porto Alegre, eu tive mais de 1.200 votos. Na outra, tinha ganho 300 e pouco. Então, eu cresci de uma forma significativa. Aqui, em Porto Alegre, na fronteira oeste, eu ganhei mais de 2 mil votos, para te teres uma ideia, em Santana do Livramento. São Gabriel, também tive uma votação expressiva. E o litoral norte do Estado, por volta de 600 votos também. Cumprimento, senhor deputado. Bem, o fato é o seguinte. Tendo sido eleito com prioridade na votação de uma determinada região, é evidente que o foco é para lá. O senhor é deputado do Rio Grande, mas focado numa região. É, eu sempre digo que os temas que nós avaliamos e votamos aqui na Assembleia Legislativa, eles valem para todo o território gaúcho. Mas é óbvio que o parlamentar, para além de um pensamento que geralmente é afinado com o eleitor, ele tem um compromisso territorial. E eu trabalhei muito esse tema do desenvolvimento das regiões interioranas do Estado, pensando na região noroeste. O litoral norte, aqui tem vários temas ligados à produção primária, por exemplo, que eu trabalhei também. Tem o tema dos direitos humanos, que dialoga com vários públicos aqui em Porto Alegre. Na fronteira oeste também tem situações parecidas com as missões. Então, essa dimensão territorial é uma dimensão muito importante. Embora eu pense que o parlamentar tenha como desafio, para além de trabalhar para um território, desenvolver temas que são universais, que vão ajudar esses territórios, mas obviamente vão ajudar todo o Estado. É assim ao menos que eu penso. A grande Santa Rosa sempre teve excelentes parlamentares dela. Erani Miller, Alcides Vicini, quem mais quis dizer? Aluísio Clasmo, que é deputado também daquela região. Isso, daquela região. O Borges foi um deputado antigo. Antônio Carlos Borges. Antônio Carlos Borges, hoje já falecido. Eu não o conheci, inclusive, quando eu fui para Santa Rosa, ele já não vivia mais. Mas ali tem um histórico de parlamentares que marcaram época e agora, no atual momento, então, nós continuamos trabalhando para honrar a representação daquele povo. Não, e é muito importante. É bom que Santa Rosa e a região entendem a necessidade, não é? É, nós temos lá federais. Nós temos o Elvino Bongás, que é federal pelo Partido dos Trabalhadores, e tem também o Osmar Terra, que é do PMDB. São dois parlamentares. Interessante que o Osmar, o deputado Osmar Terra, nunca conseguiu eleger esse estadual. E aí ele passou diretamente a federal e continua, né? É, continua, continua. Muita rivalidade, muita disputa política nessa história do PT e o anti-PT, não? Olha, nós, eu particularmente trabalho muito com a lógica de defender um projeto político. E nós, é óbvio, tivemos e temos um compromisso com as nossas majoritárias. Eu, tanto, se tu fores olhar aqui o desenvolvimento do meu mandato na Assembleia, eu sempre me pautei e defendi o projeto encabeçado pelo governador Tarso Genro, e não foi diferente em relação à presidenta Dilma. Então, antes mesmo da campanha, nós sempre trabalhamos a ideia de um projeto político. E na campanha, eu sempre estive muito colado, comprometido com as candidaturas majoritárias, quer seja a Dilma, o Olívio e o Tarso Genro. Trabalhamos dessa forma e até porque o parlamentar, ele tem um partido, ele tem um projeto, e é assim que nós vemos a política, desenvolver um trabalho em todas as pontas. E não só aquele oportunismo do sujeito aparecer, muitas vezes, nas horas boas, e quando tem que defender o governo, tem que fazer construção partidária, ele desaparece. Eu acho que qualquer partido que seja, os mandatos têm que ser partidários, ao menos a defesa. E havia ali bons produtos, sem dúvida alguma. Só que no final, terminou dando uma virada na eleição estadual para governador. Lá em Santa Rosa, deu para sentir isso que estava aqui? Nós trabalhamos muitos temas, como eu disse, quando tu tens o compromisso do desenvolvimento de uma região, tu precisa de muita coisa dos governos, porque o legislador, ele representa, ele articula, mas ele, como o nome mesmo diz, ele não executa. Então, ele tem que ter um trânsito, tem que ter uma interação com o executivo. E nós, na região noroeste do estado, tivemos muitos investimentos em saneamento, por exemplo. A Corsã nunca esteve tão turbinada em termos de investimentos quanto agora nessa gestão. Nós recuperamos a Emater, que estava numa crise profunda. Uma crise pré-falimentar, né? Pré-falimentar, inclusive o tema não só de ingressos de novos servidores, mas a recuperação da sua filantropia. Eu tive a satisfação, como eu coordeno a frente parlamentar aqui, de assistência técnica e extensão rural, junto com o executivo, com a direção da empresa, o Lino de Davi, que preside muito bem a nossa Emater, a associação dos servidores, enfim. Só para citar exemplo também, a própria UERGS, que estava definhando. Em São Luís Gonzaga nós temos uma unidade, em Três Passos nós temos uma unidade da UERGS. Hoje ela tem um outro vigor naquela região. Tem muito ainda por fazer, em especial na infraestrutura rodoviária. Mas várias ligações asfálticas foram feitas, algumas estão ainda em andamento. E uma área que eu destacaria, que houve muito recurso para aquela região, e imagino que outras também do Estado, os nossos hospitais e as unidades básicas de saúde nunca receberam tanto dinheiro quanto no governo Tarso, porque foi graças aos 12% que se dedicou para o setor que essas instituições hoje estão com uma boa parcela de recursos públicos estaduais que não recebiam antes. E estão podendo respirar, né? Podendo respirar. Porque muitas também estavam em situação difícil. Mas olha, hospitais. Santa Rosa nós temos dois hospitais, o Vida e Saúde e o Abosco. Ambos dão relatos de que não há precedente na história do Rio Grande aqui em termos de tantos investimentos. Se pegar o Hospital Santo Ângelo, os hospitais de Ijuí, o HCI, o Bom Pastor, o Hospital de Três Passos, de São Luís Gonzaga mesmo. Então são todos locais que nós, como representantes sintonizados com as entidades, nos momentos bons e também nos momentos ruins. Foi o senhor, na verdade, que encaminhou o pedido de recursos, né, deputado? Exato. Então, toda vez que tinha projeto bom, nós ajudávamos a fazer essa mediação, essa interação e vou continuar fazendo. Penso que esse é um dos papéis fundamentais do parlamentar. Até porque uma região distante como aquela que eu moro, 500 quilômetros daqui, fronteira oeste também é longe, enfim, o papel nosso não é só vir aqui nas sessões como alguns podem pensar, não é só estar, isso é importante, estar nas sessões, discutir, votar nas comissões, enfim, mas para além disso, o nosso cotidiano é de muita interação com prefeituras, associações, sindicatos e isso eu faço com muito gosto. Eu retorno para lá, geralmente, na sexta-feira, trabalhamos até o domingo, a segunda, e depois retornamos para as sessões aqui na capital. E nunca vai faltar uma reivindicação, né? Sempre tem. E resolve uma, já vem outra, né? Agora, a questão das estradas, Santa Rosa, 500 quilômetros, é uma distância e a estrada está boa, é aquilo que se esperava, né? Não, nós temos uma situação assim, as rodovias federais, na primeira gestão do presidente Lula, nós fizemos uma reeleição dele com um peso nos ombros, que era uma situação caótica das estradas. Só buraco. Depois o DENIT conseguiu alinhar e hoje as federais é uma beleza. Já as estaduais, a manutenção das rodovias estaduais, nós tivemos os dois primeiros anos do governo Tarso, isso não andou e quando começou a andar, daí era a licitação, era aparecer de órgãos de controle que não dava para tocar. Recém agora, as principais rodovias que nós temos na região, em termos estaduais, que é a 344 e a 168, recém agora se conseguiu fazer a licitação e nós estamos num processo agora de diálogo com a CEINFRA para que a obra comece ainda nesse ano. Já que tem o financiamento, tem o recurso, enfim. Essa é a obra do Dyer. Do Dyer. Que é outra dificuldade terrível. É, mas houve contratação de empresa particular para fazer. Houve licitação. Agora precisa do contrato e da ordem de início das obras. Então a 344, que liga entre juiz a Santo Anjo, passando por Santo Anjo e indo para Santa Rosa, é uma rodovia de extrema importância e eu trabalho com muito afinco para que ela seja restaurada. Não é o tapa-buracos, aquele que a gente conhece que vem uma chuva e logo... E restaurada com asfalto de primeira. De primeira. Esse é o trabalho que nós imaginamos que tem que ser feito. E fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Exatamente. E nós também, porque eu acho que não tem fiscal maior das estradas gaúchas do que os parlamentares. Porque nós, com muita frequência, utilizamos, até para dar conta de voltar para os municípios, tudo está sempre passando pelas rodovias. Não é diferente a 168, que vem de Santiago, passa por Boçoroca, São Luís, Roque e Gonzales, que também é uma rodovia. Essa está pior que a outra que eu mencionei. Então, qual é o nosso papel? Trazer a voz do povo daquela região que clama por esse tipo de obra, que se não é o parlamentar, por mais boa intenção que tenha o governador, o secretário, eles não estão no dia a dia dessas comunidades. Então, esse é o trabalho que, com muito gosto, eu executei durante esses três anos e quase quatro anos que eu estou aqui e é assim que pretendo continuar trabalhando. Agora é uma novela, uma novela para conseguir fazer essas estradas. Não é tão simples assim? Não, não é simples. Primeiro, um problema histórico que havia no Estado, a falta de recursos. O governo conseguiu os recursos, que foi um feito maravilhoso do governador Tarsio Genel. Aí tem problema de licença ambiental, é a pedreira que não sei o que precisa ser feita. E é sempre complicado na obra. É, mas graças a Deus, nesse item nós resolvemos em boa medida lá na região. Mas aí vem o problema que é o seguinte, o contrato, muitas vezes, para fazer uma obra era lá do tempo do governo Brito, mais de dez anos. Aí estava defasado. A lei diz que não dá para aditar mais de 25%. Quer dizer, tu acaba, como parlamentar, até entendendo um pouco melhor da mecânica. E, claro, na medida do possível, vamos ajudando, dando sugestões, enfim, vendo se tem problema lá, por que não resolve aqui. Mas é uma novela. Essa área, eu acho que foi uma das mais sofridas, assim, em termos de resultado. Não, e é que frustra bastante, porque consegue fazer uma ou duas estradas, mas não consegue resolver o problema de todas as estradas. Quer dizer, essa é a grande dificuldade parlamentar, né? É, e às vezes tu fazes uma ligação asfáltica. Vou dar um exemplo aqui. Um pequeno município, como é o caso de Novo Machado, fez sua ligação asfáltica, beleza, né? Derrubadas também lá na celeira e poderia citar vários outros. Mas essa obra, ela satisfaz aquela pequena população. Isso não dá uma aparição na... Não dá amplitude, né? Exato. Então, para o próprio governador, isso não vira manchete estadual. Agora, tu pega uma rodovia que está em péssimas condições de conservação, que interliga cidades que têm mais povo, que têm canal de TV, que têm rádio, que têm jornais, vira manchete estadual. Vai lá cobrir, né? A televisão vai lá fazer, é uma estrada esperada por todos, aquela história toda, né? E se ela está bem, nem sempre, até porque daí não tem muita graça para o órgão de imprensa ir lá e dizer, olha como está maravilhosa essa estrada. Agora, claro, e eu não estou dizendo aqui que está errado, mas isso em boa medida, para quem está na política, pode parecer para as pessoas que não está sendo feito nada. E nós trabalhamos muito, com muita determinação. Então, quando precisou ser mais enérgico, penso que agimos na medida, mas é algo que eu aprendi muito, assim, que essa área nós temos que crescer muito em termos de estrutura dos órgãos responsáveis, profissionalismo, seriedade, para além do recurso. Porque antes o discurso era que se faltava dinheiro, se tivesse dinheiro, resolvia. Provou-se agora nessa gestão que é necessário mais do que isso. Então, a área de infraestrutura, claro que colado com isso, está o tema das ferrovias, que é um tema importantíssimo que nós temos que trabalhar aqui no Estado. Não adianta tu recuperar uma estrada se ali passa bitrem, passa carretas cotidianamente, que sequer a pista suporta, automóveis, graças à boa qualidade de vida do nosso povo, hoje a maioria das famílias tem um automóvel. Mas isso significa também mais perigo na estrada. Porque se nós tivéssemos os trilhos funcionando para fazer carregamento de carga via trens, nós diminuiríamos a intensidade de veículos pesados nas rodovias. Então, sem contar o transporte aeroviário, infelizmente tem regiões do Estado desprovidas de voos periódicos, que é o caso da região noroeste do Estado. Santa Rosa não tem mais onde? Era Santo Ângelo? Nós tínhamos, inclusive, com comitante. Tinha Santa Rosa e tinha Santo Ângelo. Hoje nós não temos nenhuma linha funcionando em toda a macro região noroeste do Estado. Não tem Ijuí, que é um polo importante, não tem Santo Ângelo, não tem Santa Rosa, não tem São Luís, não tem Três Passos. Então é uma luta... Quer dizer, vai para a estrada, não tem outro jeito. Tem até um projeto da presidenta Dilma de encorpar os aeroportos regionais. Tem obras em Santo Ângelo para ser restabelecido o nosso aeroporto. Mas, nesse momento, nós não temos essa possibilidade do transporte aéreo. E nem do ferroviário, que é uma luta que está se restabelecendo. O ferroviário tinha sido concedido para a iniciativa privada. A empresa LL tomou conta do setor e paralisou o setor. Então tem ações do Ministério Público Federal, tem pressão das comunidades daquela região para que o transporte seja intensificado. Ele já está funcionando em vários locais, mas num ritmo ainda bem aquém do necessário. Deputado Jefferson, o senhor, aos 18 anos, filhou o seu PT. Já era um PT antes de ser, evidentemente. Já era de carteirinha antes de ser filhado. Eu militei na Pastoral da Juventude, no movimento estudantil. Então, desde os meus 15, 16 anos, sempre fui muito atuante. Mas não tinha nítido para mim essa coisa de política partidária e tal. Depois fui conhecendo o Partido dos Trabalhadores e me convenci que era o caminho. Desde os meus 18, sempre fiz campanha, me envolvi nas direções do meu partido, mas não tinha tido experiências como eu tive de concorrer a cargo eletivo, exceto numa ocasião, em Santa Rosa, quando jovem, concorria a vereador. E foi justamente quando o Bongás, que era o deputado estadual que eu assessorava, decidiu-se que ele seria... Nós não mencionamos e ouvimos o Bongás. Ele vai ficar brabo, hein? Eu mencionei. Eu não mencionei. Então, decidiu-se que ele seria deputado federal. E as lideranças do meu partido, daquela região, discutiam. Bom, e quem vai ocupar esse espaço deixado por ele? Haja visto que o parceiro de dobradinha dele, sempre tinha sido, no último período, tinha sido Orlando Desconce, que virara prefeito de Santa Rosa. Então, o meu nome surgiu nesse vácuo aí. Na sequência. Na sequência. E foi uma grata satisfação poder, em boa medida, estar sucedendo o Bongás aqui no Parlamento Estadual, com várias bandeiras, como é o tema da agricultura familiar, que ele sempre agiu determinadamente para continuar esse trabalho. e colocar na pauta outros temas, como a luta pela água pública, que foi um tema que nós movimentamos muito aqui na Assembleia, e esses outros que eu acabei de falar também. E a defesa dos direitos humanos. O senhor é presidente da comissão, não é? Sou presidente da comissão. Inclusive, Conti, eu faço questão de mencionar que nós trabalhamos um projeto que talvez não tenha tido o destaque até de nossa parte, assim, na mídia estadual. Mas nos municípios que nós fomos, isso foi muito valorizado a tal ponto que o trabalho continua. Nós criamos a Caravana da Cidadania para trabalhar o tema da violência contra a mulher, para prevenir, para ver formas de punir as pessoas que cometem essas atrocidades, tanto contra a mulher, quanto contra a criança, contra pessoas idosas, pessoas com deficiência e o preconceito racial. Então, isso foi muito bacana. Nós íamos nos municípios, e queremos continuar indo, reunindo várias instituições, Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Brigada Militar, Prefeitura, Câmaras de Vereadores, Conselhos Tutelares, para diagnosticar os crimes contra essas pessoas, quais são os indicadores locais e quais as políticas públicas necessárias para resolver esse tipo de problema que castiga muitas pessoas no dia a dia e nem sempre ganha-se o destaque necessário. Então, pela comissão que eu presido, nós fizemos em vários locais a Caravana e, felizmente, está tendo ainda um resultado muito positivo. O pessoal criou redes de proteção à mulher, à criança e adolescente, que nos deixa muito felizes, assim, esse resultado. Muito bem, deputado. E o senhor foi também líder estudantil. O senhor começou, na verdade, como líder estudantil. Como é que o senhor vê o surgimento de novas lideranças? A gente, às vezes, tem a impressão de que está tudo parado, que não vem mais ninguém. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Quando eu militava no movimento estudantil, também se dizia muitas coisas preconceituosas em relação aos jovens que se diz hoje. Essa gurizada não sabe nada. Ah, essa gurizada não quer nada com nada, só quer festa. Eu lembro muito bem... E também é verdade, né, deputado? Mas a festa é coisa boa. E necessária. Se tu concilia isso com o trabalho de liderança, não tem problema algum. Então, eu lembro que eu comecei num grupo de jovens numa vila lá em São Luís Gonzaga, numa capela lá que nós chamamos Capela da Ferroviária, e já na época eu ouvia essas frases. E tu vai também se revoltando enquanto jovem, canalizando essa revolta num bom sentido. Não, nós vamos provar que juventude tem condições de liderar, de expressar suas opiniões, de ajudar a comunidade a se desenvolver. E eu tive uma experiência riquíssima também no movimento universitário. Eu sou filho do metalúrgico e de uma dona de casa. Eu não tinha como perspectiva, quando na infância, fazer o terceiro grau, porque na época só estudava filho de doutor, filho de rico. Depois, com a militância, nós víamos a importância de estudar, e eu tratei de fazer vestibular, de, já no primeiro mês, lutar para que as mensalidades abaixassem, o percentual que subia. Para poder pagar, né? Para poder pagar. E eu tive prestes a sair da universidade, porque eu não conseguia pagar. Eu passei um semestre inteiro, eu lembro, sem conseguir pagar. E no final dele, eu e mais ou menos uns 30, 40% dos meus colegas, tínhamos que interromper a matrícula, porque não pagávamos. Chegamos a fazer uma greve de fome, de sete dias, para que o governo da época, o governo do Estado, o governo federal, era o Brito aqui no Estado, e o FHC em nível nacional, se sensibilizassem. Acabou dando uma repercussão enorme. Nós fizemos com que aquela região, em especial o entorno de Santa Rosa, se tocasse, que muitos jovens queriam estudar, tinham capacidade, mas não tinham dinheiro. E fomos vitoriosos naquele período. E hoje eu vejo outras gerações, tendo ProUni, expansão das universidades públicas, dos institutos federais, fortalecimento da UERGS, Pronatec. Então eu quero que a juventude hoje valorize e aproveite as oportunidades, e não deixe de lutar, porque tem muitos ainda, que precisam ter acesso à vida acadêmica, que ela é fundamental para o país crescer com sustentabilidade. O senhor lembra quando a gente se matriculava em dois créditos, duas matérias apenas, porque não tinha dinheiro para pagar? Eu cheguei a fazer uma matéria. E podia fazer outra? Podia. Depois eles limitaram em três, porque a instituição não conseguia se manter. Imagina, deputado, o sacrifício que as pessoas fazem para que seus filhos estudem. Ainda hoje... Eu levei, Conte, dez anos para concluir meu curso. Dez anos. Não tenho vergonha de dizer isso, porque era o único jeito que tinha de conseguir se manter. E devo muito a minha formação ao meio acadêmico, mas em especial o movimento estudantil. Graças ao movimento estudantil, inclusive eu interagi mais com lideranças que nem o Bongás, o Orlando Desconce, e várias outras lideranças, que no processo do movimento tu ia se conhecendo melhor, entendendo como é que funciona a sociedade, pressionar os parlamentos. Então eu fui me construindo a partir do movimento social e colaborando na medida possível com a nossa liderança também. O que o senhor destaca nesse seu primeiro mandato na Sendaia? O que valeu a pena, deputado? Olha, uma bandeira que eu acho que é... é um feito enorme que nós participamos juntos, foi a luta contra a privatização da água aqui no Estado. Quando eu assumi na Assembleia, São Luiz Gonzaga, São Borja, São Gabriel, Santa Cruz, estavam prestes a um processo de privatização do setor da água. E nós lutamos com o movimento social, denunciamos que havia corrupção por detrás daquilo ali. Lamentavelmente, Uruguaiana e São Gabriel foi, privatizaram, mas os outros locais dêem uma volta por cima e hoje tem muito investimento em saneamento via a Corsã mais fortalecida. Então essa é uma conquista que eu fico muito feliz em lembrar e dar um livro, só essa pauta. Outra eu mencionei antes, a filantropia da IMATER, que era algo que precisava o judiciário, precisava o governo federal se sensibilizar. E eu presidi, Conte, a audiência pública mais populosa de todas da história da Assembleia Legislativa, que foi em defesa da IMATER filantrópica, a IMATER fortalecida. Quantas pessoas participaram? Nós tínhamos a Casa do Gaúcho ali com mais de 4 mil pessoas. É um belo do público. Então veio pessoas de todo o estado do Rio Grande do Sul, de diferentes partidos. O Pedro Westphalen era o presidente da casa na ocasião e ele mesmo, como um deputado mais experiente que eu, dizia na ocasião que estava encantado pelo número significativo de lideranças que vinham aqui para o Parlamento. Já manifestei o meu orgulho com o tema da Caravana da Cidadania, que eu elenco também como um dos eixos que nós aprendemos muito e com certeza vamos continuar trabalhando a partir do Brasil. As conquistas. Deputado, uma grande frustração que o senhor teve aqui. Daqui a pouco teve alguma coisa que não deu certo. Olha, eu vou confessar para ti, para os telespectadores. Eu penso que tem algumas coisas dentro das instituições que eu, como cidadão, antes de entrar aqui, embora tendo trabalhado como assessor, não conhecia profundamente, alguns protecionismos que tem de uma instituição forte com relação a outra. Eu penso que se o povo tivesse mais espaço para participar das decisões administrativas do Parlamento, do Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais de controle, no caso, o Tribunal de Contas, eu penso que as coisas não seriam na mesma direção que muitas vezes tomam. Então, tem um certo entrelaçamento de interesses entre instituições que têm pessoas que têm muita influência, deputado tem influência, juiz tem influência, promotor, conselheiro do Tribunal de Contas, e isso me frustra. Há um corporativismo. Há um corporativismo, a proteção do corpo, sem muitas vezes olhar para fora da instituição. Dá para dizer qual é a instituição? Eu elenco todas. Todas? A nossa mesmo aqui, quando vota matérias como foi a aposentadoria especial agora, a meu ver, de uma forma que poderia até ter razão no conteúdo, mas se tem razão, por que não estender o tempo de discussão com a população? Por que em sete dias colocar em votação? Um grande debate. Um grande debate. O tema do auxílio-moradia no judiciário. Eu fiz esse debate com os juízes e se estendeu isso para o Ministério Público e hoje já se estende também para o Tribunal de Contas. Quer dizer, órgãos que, a meu ver, devem zelar exemplarmente pelo dinheiro público. Mas como, muitas vezes, o corporativismo toma conta, acaba não enxergando para além. Então, isso me frustra. Continua me frustrando. Bom, certamente haverá mais conquistas e frustrações também nos próximos quatro anos. Muito bom tê-lo aqui, deputado. Obrigado, Conti. Parabéns pela reeleição. Parabéns pelo trabalho realizado. E agradecemos, deputado Gerson Fernandes, 50.437 votos reeleito pelo PT. Obrigado a você, amigo telespectador. Foi mais um Assembleia Entrevista com o Perfil Parlamentar. Até breve. Legenda Adriana Zanotto